Oi gente, beijo para colocar mais um vídeo aqui no canal e estou aqui com meus amigos Oi galera, oi! oi! Abriu a porta aí. Calma aí, pessoal. A mana ficou pra trás. Mentira. É aqui, ó. Mana, segue a gente. Segue a gente. Vem, então. Já vem. Segue a gente. Não fica perdida, tá? Tá, meu amor? Vocês são quando piscar. Olha, tem uma vela aí, ó. Não. Eu vou pegar. Ela não. Tá. Toma aí. Ela não. Toma. Mana. Ela não. Você joga um fudo. Gente, vem. Vem. Vem, eu já tô linda. Pessoal, deixa a mana ir com um pouco pra frente. Vai. Cadê você? A gente não tá jogando. Não? Não, a gente tá vendo. Se eu ganhar, eu acho que ela acaba mafio. Não, sai fora. Gente, tem que se conectar. Não, sai fora. Tá vendo? Daí, cadê? Daí, tá de perto aqui. Não, sai dentro. Mas... Aí, isso daqui também. Agora eu vou pegar aqui, ó. Aqui pra gente não sai. Olha, eu vou... Despe... Despequetá, o... O... E... E, T. E, T. Grito! Um beijo! Vou deixar tudo. Eu já tô escrito no meu nome. Oi? Oi? Oi! 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 Vamos lá pra planejando! Tinha pra ele... Ah, olha aí. Tá no balde de a maelha? É... Não é tinta? É tinta, Maia! É balde de óleo. Uhum! Tá embaixo. Deixa eu ver o mantão! Olha aqui embaixo! Tudo ciro, tá... Tá lá embaixo. É balde de chai. Vem ali ó. Onde ele está? Ainda bem que ela não me enganou. Eu já estou no lado das caixas. Onde ele está? Ele está no lado das caixas. Ele está no lado das caixas. Ele está no lado das caixas. Onde ele está no lado das caixas? Ele está no lado das caixas. agora aqui tu vai ver, eu vou me esconder em algum lugar, só não conta pra ninguém entra, a gente tá pegando moeda, tu vai ficar rico, pega aqui acabei de gastar minha moeda, não, a gente já foi aí eu tô indo pra ir vai, aperta naquele botão ainda bem, ainda bem ela nem sabia agora só falta ela você nunca vai achar ela não vou achar mais uma pessoa eu nunca vi um tamanho de patineira não está na patineira, nem nada nem nada alto tu tá no mesmo lugar aí? hã? é, eu tô no mesmo lugar nossa cara a bebe ela vai dar essa casa aí olha aqui ae, passou raspando olha aqui Evir segundo vinte vinte dezenove dezoito de א있 vinte 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 Eu sei o... Não sei o que a gente faz não! O que é isso? Cadê ela? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sobrando foco... O que é o menino? Você tá de... Você tá de velho! É que se desculpa... A avó não é visitante não! Eeeeeeeeeeeeee! Eu me lembro de você que não ganhou! Ai eu não tô... Vai que me peguei? Não mente, agora você vai me meter ou não? O Mano, tu quer tocar de fora? Pega! Ô Isabela, a Mano vai deixar no teu. Oi, a Mano se escondei juntos? Tá, bora. Eu também não. Eu vou fazer isso aí. Você aqui. É de perto de mim. É de perto de mim. Não tá com isso, eu tenho que ir. É bem lá em cima. Já escondeu? Aqui, ó, então. Entra aí. Entra aí. Oi, Isabela. Calma aí, me deu um minutinho. Já sei onde eu vou me esconder. Lá em cima. Vem, vem, eu. Já acabou o meu mandato? Todo mundo se jogou. Mano, a gente se separa lá. E postou. Só um, só um se separa. Oi, não. Cai nesse... Cai nesse... Cai nesse daí, ó. Cai... Cai nesse daí, ó. Nesse daí. Isso daí. Cai nesse... Daqui, ó. É muito divertido. Isabela tem que ir pra gente, ó. Não, não é? Mãe, tu é sério? Não, querido. Não, querido. Não, querido. Não, querido. Não, querido. Quanto que tu entrou? No balde? Aqui, ó. E ali, ó. E ali, ó. E o menino e eu. Tá bem, não sei. O menino está aqui, ó. O menino está aqui, ó. Eita! 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 Aquela outra pistola, isso aqui. Eita ali, ó! Ali deu! Aqui? É, aí! Aí deu! E também é no outro! É no outro! Não! É nesse aqui, ó! Não! É nesse aqui, ó! É nesse aqui, Felipe! Não! É nesse aqui, Felipe! Ah! Ah! Ele saiu! Ele saiu! Ele saiu! Ele saiu! Agora... Agora ele tá atrás! Ele tá atrás! Ele tá atrás! Ele tá andando! É bem ali, Isabela! Cega! Eita! Ele tá atrás da caixa! A mesma caixa, eu acho que eu tiro no ponto! Aqui, ó! Ele tá aqui, ó! Eita! 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 Agorarega 2, para... Cristo, a noi... Eita! Diz, dropped it! Mas... vai, vai, Aíses, Aíses, por favor, Alice, Alice, vai na Alice já! Grita! Um beijão! E! 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 Não vai levar de todo mundo, não vai roubo, se for roubo, a gente vai jogar outro jogo. E! 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 Aqui BBQ! Ok. E! 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 Maia! E! E! Mãe, tá vindo de uma casa Hoje aqui é rebalo Puxou eu Piso, piso, vem Não Estou bebendo Estou aqui vendo Ok, gente Manda Oi, mano Oi Tu sabe o que é a gente A gente não viu Jesus Vem cá Ai, tá vindo da minha vida Ai, que bom 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 Não tem mais peças, não tem mais peças Não tem mais peças Não tem mais peças Não tem mais peças Não, 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 não Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Bebeia 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 Vítalo tá aí Tá na patilheira onde tá Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu sei que tu tá na frigideira Eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu tô te vendo Tô Bel, não vai recuperar Valeu Não tem mais Tô Calma aí 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 Tô ligado, tô ligado Tô com medo O que foi, já? Eu comprei a minha bunda Tô subindo na pia Só tem um inocente Tô ligado, tô ligado Tô ligado, tô ligado Tô ligado, tô ligado Tô ligado Tô ligado Vai ser a Isis ou eu? acho que vai ser eu de novo agora é que tu vai ver eu vou me esconder em algum lugar só não conta pra ninguém a gente tá pegando moeda a gente tá pegando moeda tu vai ficar rico acabei de gastar minha moeda não vai ir que ele já foi aí não é desculpa não é desculpa não acabei de estar pegando acabei acabei não me siga eu tô seguindo mano é sério eu tenho que comer jelly jelly ah 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 Ae! Sai, ele que vem para mim os dedos! Garanguejo só, é o peixinho! Eu estou tentando subir aqui velho! Tem que dar dois pulos! Não, pula aqui, não pode ver isso aí, ó, entendeu? Só chorindo! Duvido, cara. Mano, não dá. Meu botão tá muito travado. Fica apertando toda hora. Mano, mano. Seu Deus, ó, papai. Égua. Ô, pessoal, é sério, que não tá conseguindo. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, tô tentando subir a patinela. Aperta, Mano. Me pegaram? Aperta, pega, ó. Ó, aperta aqui, não se empolga, tira de novo. Me pegaram? O bichinho tá perguntando. Não, não. É mesmo, fugou, não? Oi. Você vai ter que se matar. Você me pegou quando eu tava escondido. Eu achei. Ele tinha achado feijão. Mas como eu matei, pegou. Tava roubando feijão, né? Ele tava roubando isso aí, então? Tava roubando isso aí. É porque tu colocou bem aí. Mas eu coloquei aqui pra ele não ver. Mas eu não tava vendo. Tinha botado no... No negócio de me ver. Como que era? Um... É que tá íntimo. É. Pronto. Não, eu não cortei. Porque eu morri. Ele sentou. Tá bem. Eu não vou deixar virado. Pra ele não ver. Acho que tava olhando ele. Não, não. Obrigada. Vai, Vizy. Vai, Vizy. Corre, corre. Corre, corre. Corre. Vai, Vizy. Aperta naquele bolo.